Meia-noite dada, meia-noite empilho, cantava os galos, nascia o venilho. Meia-noite dada, meia-noite empilho, cantava os galos, nascia o venilho. Jura o venilho, só o enjeitado, em lavar a serra, dando o povo a dor. A virgem lhe disse, com muito grande dor, dá lá em vós, meu filho, Jesus, meu amor. Música 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 Música